Só depois de ter vivido tudo o que eu vivi, o apagão, o diagnóstico, a demissão, aí que eu fui entender que aquilo que eu estava vivendo era um reflexo de muitos anos de falta de autocuidado, de falta de sono, de falta de alimentação, pelo excesso de trabalho, eu fiquei muito em falta comigo. Um dia eu cheguei no meu trabalho e eu não lembrava a senha do meu computador, me deu um branco, eu não lembrava o que eu tinha que fazer ali. Tinham também episódios de choro, quando eu tinha que ir trabalhar, eu pensava em ir trabalhar, eu chorava, quando eu voltava do trabalho também eu chorava, então passou a ser um ambiente para mim muito estressou, muito triste, muito cansativo mesmo. A jornalista e palestrante Isabela Camargo e a psicóloga Nadine Ribeiro dividem a mesma história de esgotamento relacionado ao trabalho. As duas foram diagnosticadas com a síndrome de burnout. O principal gatilho, o principal ambiente adoecedor, realmente vai estar relacionado ao ambiente profissional, então o burnout está vinculado a esse ambiente profissional. O que dificulta um pouquinho o diagnóstico é porque muitas vezes a pessoa pode ter mais sintomas depressivos ou mais sintomas de ansiedade. O tratamento para o burnout vai estar vinculado à psicoterapia e em algumas situações a gente também indica o uso de medicamento, o acompanhamento com o psiquiatra também. Mas as histórias de Isabela e Nadine se diferenciam no que aconteceu após o diagnóstico. Isabela foi demitida do canal nacional de TV em que trabalhava após retornar da licença à saúde. O problema não foi o diagnóstico, o problema foi como a empresa reagiu após o diagnóstico. O meu caso, ele não se tornou público porque eu adoeci. O meu caso, no público, porque eu adoeci fui demitida. Foi essa a razão da popularidade do meu caso. Já a psicóloga Nadine recebeu o apoio da empresa em que trabalha. A empresa que eu trabalhei, ela recebeu até de uma forma assim, não houve retaliação, não houve nada. Eles só aceitaram que eu precisava desse afastamento e tudo, fiquei fora. A minha família ficou um pouco preocupada porque eles não sabiam tudo o que acontece dentro da empresa. Por mais que a gente fale, a gente está acostumado com essa rotina do sempre produzir mais. No ano passado, o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e incluiu o burnout. O trabalhador com a síndrome ou com outros problemas como ansiedade ou depressão pode adquirir 12 meses de estabilidade no trabalho após alta médica. Isso se for comprovada a relação da doença com o trabalho. Em 2022, o burnout também foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Mas a questão é que desde 1999, a síndrome já era considerada uma doença ocupacional no Brasil. Fato que Isabela descobriu em pesquisas. A OMS reconhece 20 anos depois que o Brasil já falava sobre o tema. Aí você me perguntar, tá, então onde está o problema, Isabela, na falta de educação no tema? Um gatilho para o burnout também são assédio, pressão e outros tipos de violências sofridas no ambiente de trabalho. Interrompeu uma reunião importante e não deixou ninguém falar. Roubou a ideia de alguém da equipe e disse que era sua. Humilhou um colega de trabalho na frente de todos. Seu nome era violência no trabalho. Nem sempre é visível, mas deixa marcas profundas. A campanha dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho nas Redes é voltada para o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Data que marca o mês de maio e provoca uma grande reflexão sobre discriminação, assédio moral, sexual e etarismo, que representam formas de violência no ambiente de trabalho que não devem ser toleradas. Esses fatores de ambiente tóxico de trabalho podem levar o trabalhador ao adoecimento físico e mental. Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho atuam na fiscalização dos direitos dos trabalhadores. Em Roraima, o Ministério Público Federal apoiou também a campanha Abril Verde, iluminando a sede da instituição com a cor. Na unidade teve muitos casos de pessoas que perderam familiares. Tivemos um servidor da unidade que faleceu, que foi um choque muito grande para uma pessoa muito querida, muito trabalhada aqui há muito tempo. Então, essa questão toda ficou muito ancorada. A importância da gente aprender a lidar com o nosso sentimento, nossas emoções, nossas expectativas, cuidar da nossa saúde mental. E aí